Oi, pessoal! Eu tô aqui hoje com o Felipe Nilo. Isso! Fala, pessoal, tudo bem? O Felipe é professor de judô e usa nas aulas dele uma série de técnicas pra ensinar crianças autistas e acaba fazendo terapias complementares com elas lá nesse espaço, nesse lugar, na academia que ele trabalha. E ajuda muito no desenvolvimento das crianças, tanto em diminuir comportamentos disruptivos, diminuir a agressividade, diminuir estereotipias, como também melhora a socialização, a atenção, a coordenação. A questão verbal tem melhorado muito. Muito comportamento verbal, receptivo, comandos, imitação, enfim, você faz tudo, né? Você faz uma sessão completa. Hoje, eu tive ontem e hoje com inúmeros profissionais aqui e eu realmente senti muita, muita falta do pessoal do esporte. Senti falta, assim, dos profissionais de educação física, dos fisioterapeutas, de nutricionistas. É muito difícil ver. Sabe? Vem mais fono, psicóloga. Sim, a gente precisa quebrar esse paradigma, quebrar isso no meio pra poder trazer esses profissionais, porque a gente trabalha em conjunto, a gente precisa agregar. Sozinho a gente não vai conseguir chegar. Ah, eu não vou conseguir chegar sozinho só com um terapeuta ocupacional, só com um psicólogo. É verdade. Eu preciso do time todo junto. Exato. Então, assim, hoje o esporte tem sido uma ferramenta de é super indicado pra crianças. Crianças, então, com autismo, a gente é muito mais indicado. Tem estudos que já comprovam isso. É. Já é comprovado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos vir, vamos agregar valores. A gente precisa estar junto nesta causa. A gente precisa estar junto no autismo. O que você acha que aprendeu aqui, que fez diferença e que pode melhorar a qualidade dos atendimentos pra crianças autistas? Assim, na verdade, eu me reaprendi todo, né? Eu me reciclei, assim, 100%. Eu tenho que ser humilde pra falar. Sabe, assim, muitas coisas que eu tava cometendo, detalhezinhos, não que seriam errados, mas que pode melhorar muito. A qualidade. Então, a qualidade do atendimento, a questão do posicionamento com a criança, se posicionar à frente da criança, a questão do toque, de não ser invasivo. Muitas vezes a gente acaba sendo invasivo sem perceber comandos, né? Às vezes a gente tá estimulando um comando pra criança que não é do interesse da criança. Exato. Isso foi algo assim, poxa, caraca, tenho feito isso, isso de forma natural, mas tá errado. Você pode deixar mais motivadora a sessão. Exatamente. E quando tem motivação, a criança tem mais interesse, ela faz mais coisas, ela engaja melhor nas atividades e a gente estimula mais o cérebro delas, né? Exatamente. E a gente precisa muito de vocês pra fazer isso. Obrigada por cuidar dos autistas. Obrigada por não só aceitá-los na sua aula, mas por querer trabalhar com eles. Você só praticamente se dedica a isso hoje, né? Olha, eu abri mão de... não abri mão, meu sonho no meio do caminho se transformou em outro sonho. O meu sonho não é mais o MMA, não é mais o campeão mundial. O meu sonho é o autismo, ver as minhas crianças se tornando campeãs mundiais na vida, no cotidiano, como um todo. Ah, que legal, que lindo, muito legal. Muito obrigada, Fê. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.